Trarei dor para o mundo. Contra nós, nenhuma tática funcionará. O ato de desafiar Deus é negligente. Você... jamais entenderia a minha dor. Você... jamais entenderia a minha dor. Aonjuun, o Master! Vamos! Eu posso... Eu posso... Eu posso ver... Domínio Divino! Eu posso vencer! Eu posso vencer! Eu posso vencer! Este é o fim. Eu posso vencer! Isso é justiça! Domínio Divino! Domínio Divino! O que você está fazendo? Eu posso vencer! Aceite o julgamento! Sim! Vitorioso decidido! Ele é um tear! Aonjuun, o Master. Vamos! Eu posso vencer! Vamos! Este é o fim! Eu posso vencer! Eu posso... Eu posso... Eu posso... Mas... Que frágil! Eu posso vencer Eu posso vencer Isso é justiça É hora de acertar Isso é justiça Eu posso vencer Eu posso vencer Vamos Eu posso vencer O que você está fazendo O que você está Eu posso vencer Aceite o julgamento Sim É hora de acertar as contas Eu posso vencer De conceder dor ao mundo Vamos Vai Vamos O que você vai Domingo Domínio divino Eu posso vencer Vamos Que lentidão Parece que me esforcei demais Aceite o julgamento Eu posso vencer Domínio divino Aí está você Vamos Aí está você Isso é justiça Eu posso vencer Aceite o julgamento Sim Trarei dor para o mundo Vitorioso Decidido Já chega Ideais Sem força Não são nada Terminio O que é o que é o que é o que é? O que é isso? 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 O que é isso?